Seja só, galera, uma Dani aqui no nome de vocês pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo. Galera, como vocês curtiram muito o vídeo que eu fiz da Kelly, eu vim trazer hoje da Paloma. Vale a pena ou não upar a Paloma pro level full? E a gente vai chegar aqui, eu vou upar minha Palominha, porque ela tá quase aqui full, galera. E eu tenho um dinheiro aqui pra gente upar ela, tá? Então aqui, ela tá level 6. Galera, o level 1, ela carrega aí, então, 30 munições de AR. Sem upar espaço nenhum na sua bagagem, na sua mochila, tá? Aqui level 2, 60. Depois level 3, 90. Aqui 120 munições de AR, galera. Level 4, level 5 aqui. Level 6, ela carrega 150 munição nenhuma. E level 6, galera. E aqui, galera, no level 7, tá? Na recordação que é level 6. Recordações de Paloma 7, ou seja, level 6. Ela vai tá carregando 180 munições de AR. Galera, isso faz uma diferença gigantesca, tá? Mas quando eu falo gigantesca, é gigantesca mesmo. Por quê? É o seguinte, galera. Vocês sabem como isso faz grande diferença quando você cai no início da partida. E você não consegue pegar munição. Isso te dá uma vantagem muito grande. E eu vou testar isso, então, aí no meio de uma partida, vexou? Bom, galera, é o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha amiga Pauli da TV da T1 Adani emprestou a conta dela. E eu vou tá aqui com a Paloma dela. Como vocês podem ver, a Paloma dela não foi upada. Ela tá aqui, ó, zeradinha, tá? Zeradinha. E eu vou chamar uma partida aqui. E eu vou tentar ver quantas munições de AR essa Palominha, simplesinha, sem se upada, ela carrega aí sem ter mochila, fechou? Galera, eu vou caindo aqui, mas de elétrica mesmo. Porque a intenção é mostrar pra vocês se realmente vai valer a pena upar a sua Paloma ou não. Aí você vai ver a diferença, galera. Como eu sempre falo pra vocês, eu uso a Kelly, que eu já fiz o teste pra vocês e a diferença que ela dá. Eu uso a Paloma, que é a minha secundária. E eu tenho a Nikita, que eu também uso. A princípio, eu vou trazer pra vocês essas duas. E se vocês querem mais vídeos de diferenças de upar seu personagem ou não, deixem aí nas sugestões, galera, aqui nos comentários, as sugestões de qual personagem vocês querem que eu traga aqui, beleza? Vamos lá. Tô aqui com a Palominha dela. Olha que bonitinha. Toda pequenininha, toda pobrezinha, sem nada. Não vamos pegar a mochila. Por enquanto, não acham a R. Tem uma mochila ali, aqui não tem nada. Misericórdia, Danieli, você tem que achar a R, Danieli. Mochila, quando eu não quero mochila. Às vezes você passa 500 lugares e não tem, e quer uma mochila e não tem. Você joga a partida inteira sem mochila. Aí quando você não quer, acha 500 mochilas, beleza. Aqui, galera, ó. Aqui a gente vai começar, então. Vou tirar o kit. Vou deixar só a munição de R mesmo. Vou pegar essa M4 aqui e vou largar de mão aqui. Vamos deixar aqui. Por enquanto a gente tem 60R. Vamos pegar o coletinho, galera. A gente vai pegar o colete pra quê? Só pra garantir, tá? Porque se algum cara vir atrapalhar o meu vídeo, eu posso estar me defendendo, fechou? Olha o bootzinho lá, ó. Olha o bootzinho lá. Será que é bootzinho? Deixa eu fazer minha partida. Deixa eu fazer o meu teste. Tá, boot. Boot, 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 boot. Que é matar, galera. Pode. Deixa a gente andar e ilhar por aqui, aqui, ó. Mais munição de AR. Largando aqui, galera. Já temos 180 munição de AR, galera. Sem ter nada, tá? Sem mochila, sem nada. 180 munição de AR. Galera, por enquanto a gente tem aí 180 munição de AR, tá? Eu quero fazer essa diferença pra gente ver se realmente vale a pena ou não upar. E falo pra vocês, confessando pra vocês, que eu não faço ideia se realmente vai dar diferença, tá? Sinceramente, galera, falando pra vocês, eu não faço ideia. Tem uma mochilinha ali, coletezinho aqui, né? Vamos trocar de colete, porque o boot estraga o meu colete. Boot, 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 boot. Será que é boot? Vem cá, me dá tua munição de AR aí. Quer fazer o teste? Vem cá. Vem cá, boot, vem cá, boot, vem cá. Pode correr, essa misericórdia. Tem uma régua de boot, galera. Tem uma régua de boot, galera. Eu não sei, mas tá nem ganhando um combo. Aí, pronto. Aí, peraí. Bom, galera, deixa eu tirar tudo que eu tenho aqui, tá? Porque como eu falei pra vocês, a intenção é ver só quantas munições de AR cabe. Eu tô com uma mochila 2. Vou tirar a mochila. Por enquanto, tô com 200 munição. Vou tirar essa daqui também. E a gente vai continuar a nossa jornada aqui, galera. Por enquanto, a Paloma, ela tá carregando aí 205 munição, tá? 205 munição de AR. É bastante, tá? Porque a princípio, fala que ela carrega 180 munição. Full 6. E aqui a gente tá 1. E tamo carregando 180, 205 munição de AR. Então, vamos ver se realmente vai ser vantajoso você gastar os seus dimas. Ou gastar o seu ouro, é... Upando as suas personagens. Às vezes a gente acha, galera, que realmente vale muito a pena e vai dar muita diferença. Não dá. Então, essa é uma dúvida que eu vou tá tirando aqui com vocês, tá? Eu vou pra post, que post provavelmente eu consiga achar mais coisas. Eu só espero não precisar gastar as minhas munições com os bootszinhos. Espero que eles não me matem. Tamo aqui com, ó, 105. 205 munições. 205. Vamos ver como dá mais. Galera, quem dá mais? Quem dá mais? Deixa eu ver. Ah, o Indy já passou por aqui no Tiana. MP40. Minha arma preferida, como eu gosto da MP40. Ela tá com misericórdia. Misericórdia. Eu gosto demais. Tem o meu angelinho ali. Eu não guiaria, não é pela. Ah, eu te chamei casual porque, como vocês sabem, ia ser muito mais difícil, né? Eu tá carregando aí. Então, galera, ó. Pra finalizar. Estamos aqui com 93% dela full, tá? Aqui tem mais uma munição. Vocês podem ver que eu não consigo pegar ela. Eu vou tentar largar minha arma completa. Mesmo assim, eu não consigo botar mais nada aqui, tá? Ou seja, galera, eu consigo botar numa Kelly, sem nada, duzentos... É, deixa eu ver aqui, ó. Cento e noventa e nove munição de AR. Ou seja, 205, 200 munição de AR. Você vai conseguir colocar na sua palominha, sem ela estar full, sem ela estar nada. E agora eu vou trazer pra vocês a real. Se realmente a minha paloma upada vai dar tanta diferença assim, galera. O que vocês acham? O que vocês acham? Vai dar diferença ou não vai? Duzentas munição. Agora vamos lá, galera. Vamos ver se é minha palominha full. Que eu gastei aí uma grana ferrada pra upar. Vai dar muita diferença de AR, fechou? Vamos lá. Bom, galera, agora eu já tô aqui com a minha palominha full. Caiu algumas pessoas aqui do meu lado. E eu vou tentar pegar o maior número de AR aqui com ela. Pra ver se realmente vai valer a pena a gente gastar tanta grana alcançando a personagem assim, tá? Vamos ver aqui. Já pegamos aqui uma arma. Já estamos com 40 munição de AR. Eu só espero não precisar usar essas munições porque eu quero ficar full o mais rápido possível, beleza? Vamos ignorar a treta. Nosso objetivo é só pegar a munição. Vamos dropar aqui. Sem bagagem. Sem mochilinha nenhuma, tá? Sem mochilinha nenhuma. Porque antes que a treta venha até você, misericórdia. Tamo com 115 munição de AR, galera. 115, 115, 115. Sai da mochila. Sai de mim, lute automático. Pula, corre, 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 corre. Vamos encher essa casinha aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de AR aqui. Vamos lá. Galera, muitas vezes a gente cai na partida. Fica mó rolê andando pra lá e pra cá. E a gente não acha nenhuma mochila, tá? Então é nessa hora que você vai perceber se realmente vai valer a pena você upar a tua paloma. Tem cara trocando tiro ali? Eu não quero trocar tiro, galera. Então eu vou evitar, vou correr aqui pro lado. Ver se eu acho alguma coisa colégio, factório, beleza? Os caras estão trocando, vou deixar eles trocar. Não tô afim de tretar com ninguém. Tem um cara correndo ali pro lado. Tem um cara, ô, palatinha, tá correndo, por quê? Misericórdia. Tem que matar esse cara pra ver se eu consigo nutirar ele, galera. Tem que matar esse carinha pra ver se eu consigo nutirar ele. Meu objetivo é só as munições, galera. O que que essa personinha tá fazendo ali? Tá luteando, vai. Vai. A caça encoronha, meu amigo? A caça encoronha? Tá, vamos lá. Eu quero munição, galera. Pera aí. Misericórdia pra ele lutear sozinho? Eu lutei automático, galera. A gente fala que lutei automático é ruim, né? Mas tá bom. Vamos lá, galera. Vou tirar aqui. Vou deixar grossa, tá? Vou deixar grossa. Vou tirar aqui. Vou tirar essa mochila 3. Tá, tiramos a mochila 3. E temos ainda... Deixa eu tirar a pistolinha. Estamos já com 223 munições de AR, tá? Para, cara. De me matar, misericórdia. Só quero gravar meu vídeo. Ush, candango. Vem cá, vem. Candango. Deixa eu gravar meu vídeo. Agora você vai ser a sua mesma munição. Eu tô bolada, cara. Agora eu vou te matar, tu vai ver. Agora eu vou te matar, você vai ver. Um pouquinho é a vida, galera. E esse candango ficou me atirando. Tirar as granadas. Tá. 260. 260. Galera, vamos ao colégio. Vamos ao colégio, galera. Vamos ver aqui. Tem duas pessoas que estão assistindo. A gente deve estar pensando assim. Cara, o que você não tem que estar fazendo? O que ela tá fazendo jogando tudo fora? Você tá pensando numa pessoa normal. 260 munição, tá? 260. A gente já pode perceber o seguinte. Tenho 260 munição de AR. Enquanto na Paloma a gente conseguiu no máximo 200. Ou seja, já temos 60 munições a mais aí, galera. 60 munições a mais, tá? O que que tem aqui? Tem um coletinho? Vou pegar esse coletinho aqui só pra... Tá aqui. Vou pegar coletinho. Quero esse coletinho. Ou seja, galera. Já temos aí 60 munição a mais. Tem um cara aqui correndo. Acho que ele matou alguém aqui. Deixa eu ver se ele deixou a AR. Não deixou a AR, cara. Não deixou a AR. Tem uma ARzinha aqui. Os caras já estão se tretando aí em cima. Minha intenção é só pegar a AR. Vou deixar ele se matar. 316 munição GR, tá? Eita. Aqui, ó. Mais munição aqui, ó. Mais munição. Sai daqui, sai. Vai pra lá, vai. Vem, bora, vai. Deixa eu aqui. Tá dando meu teste. Galera, 346. 346. 346. A guriazinha tá pra lá. Eu vou passar corrido. Porque eu quero ver até onde chega a minha Paloma, fechou? Ah, eles fizeram um bug, galera. Aquele bugzinho da Patatória, sabe? Pra correr lá em cima. Então, tamo aí, galera. 246 munição GR. Preciso achar só mais um pente. Aqui, ó. Mais um pente, galera. Mais um pente. Galera, e é o seguinte. Eu não consigo pegar esse pente. Ou seja, 146 munição a mais. Aí vai de você, galera. O que você acha? Temos 146 munição GR a mais do que com a Palominha normal, tá? 146 munição dá diferença, Dani? Eu, particularmente, acho que dá, galera. Pelo simples fato de quando você precisa realmente de um lugar pra outras coisas, galera. Por exemplo, tô sem mochila nenhuma aqui. E tô com 346 munição GR. Beleza. Beleza. A Dani, mas é pouco, 150. Galera, 146 munição GR a mais no tiroteio, numa troca de tiro. Vai dar uma grande, gigantesca vantagem pra você, tá? Enquanto muitos aí, gente, vão tá sem kit, sem nada e com pouquíssimo loot, você vai tá podendo carregar aí 146 munição a mais, tá? É... Eu queria achar aquela cananguinha pra matar ela, né? Porque ela tava aí, perdida. Tem alguém que fez um bug, que eu não sei como faz esse bug aí, porque eu nunca fiz. A menina, eu acho que barrasou daqui, galera. Eu acho que ela tocou o pé. Beleza. Mas tá aí, galera. Pra mim, sinceramente, falando pra vocês, eu continuo achando que vale muito a pena. Porque são 150 munições a mais de AR. E isso vai fazer uma diferença muito grande na troca de tiro pra vocês, tá? Mas, Dani, 146 munição é pouco. Não é, galera. Pensa o seguinte, você tá numa ranqueada, não achou de maneira nenhuma... Cadê o carro? Não achou de maneira nenhuma kit, não achou de maneira nenhuma mochila, e você precisa urgentemente trocar tiro. Então o carro tá bugado esse carro? Vamos lá, deixa o cara me atropelar. Pra gente finalizar esse vídeo. O que que vai dar, então, de grande diferença? Essas 150 munição, galera, de AR que não tão ocupando espaço na tua mochila, vai dar pra você carregar mais kit, vai dar pra você carregar muito mais granada, granada de gelo, granada, qualquer tipo de granada. Dá pra você carregar munição pra sua arma secundária. Ou seja, mega super recomendo pra vocês, pra vocês estarem ocupando a sua personagem. O carinha quer me atropelar, ele tá corrido, ele tá indo pra onde? Ele tá fazendo bug? Ele tá indo fazer o bug? Nós vamos ver se ele vai conseguir fazer o bug? Ele tá indo em direção a Factory? Fazer o bug, galera? Ele vai lá e vamos ver se o cara conseguiu. Tu não conseguiu nem fazer o bug? Seu misericórdia. Você não conseguiu nem fazer o bug? Seu misericórdia. Você tá tentando dar as voltinhas pra fazer o bug? Seu misericórdia. Ih, você não consegue. Ih, você não consegue. Ih, você não consegue. Ih, a gente matou o bugador, galera. E assim, eu finalizo o meu vídeo matando o nosso querido bugadorzinho, né? Que tá lá em cima, tem mais um aí. Você me metirando, é isso mesmo? É isso mesmo? Eu vou ser em quê, porque aqui tem coragem. Onde é que você tá, cara? Vem cá, vem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixe o seu like. Bom, galera, é isso aí. Então, eu acho que realmente vale muito a pena você talpando sua paloma. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais sugestões, que eu faça comparação pra vocês. Não esquece, deixa o like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Pra eles saberem disso também, galera. O papaloma. Então, um, paloma aprovadíssimo. Dois, a Kelly, que foi meu primeiro vídeo. Se você não viu o vídeo da Kelly, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Que também valeu muito a pena ter o pá da Kelly. E o próximo vídeo vocês escolhem. Qual personagem vocês querem que eu traga pra vocês? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.